O deputado Luiz Paulino é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara dos Deputados. Como andam os trabalhos na comissão, deputado? Quando nós assumimos a presença da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, nós tivemos o cuidado de dizer que esse era um ano para avançar, porque muita coisa foi produzida no país nesses últimos anos nessa área. De Telecomunicação, Comunicação e Informática. E avançar, porque precisavam consolidar o processo que o Brasil iniciou de forma exitosa. E então os trabalhos têm sido muito ricos, porque nós tivemos a oportunidade de tratar dois assuntos que estavam pendentes na comissão desde 1997, que é o Funtel e o Fust, que são os fundos da área de telecomunicação. E esses fundos haviam uma expectativa grande da sociedade com relação à aprovação dos mesmos, porque eles foram previstos na Lei Geral de Telecomunicação, a Lei Geral que foi aprovada anteriormente. E este ano conseguimos, a comissão travou um importante debate e os dois já foram aprovados. O Funtel já foi aprovado no plenário da Câmara, em regime de urgência urgentíssima, a casa, os líderes entenderam da sua importância. E o Fust deverá ser apreciado pelo plenário nesses próximos dias. E de que forma esses fundos vão beneficiar o processo de telecomunicações no país? A Lei Geral de Telecomunicação foi sábia ao prever esses dois fundos. O que é o Funtel? O Funtel é exatamente o fundo onde nós vamos buscar recursos para incentivar e fortalecer a pesquisa tecnológica no Brasil, para que o Brasil possa apresentar um desenvolvimento importante e se nivelar aos grandes países. Já o Fust é exatamente o fundo mais importante desse setor, porque ele vai permitir ter um alcance social e integrador fantástico. Porque com o recurso do Fust vai se permitir que seja feita a universalização do sistema em todo o país, naqueles locais onde não é atrativo para que uma empresa privada coloque o sistema de telecomunicação, porque não teria retorno operacional, não teria retorno de demanda financeira. E então, com isso, a sabedoria desse sistema é exatamente que com esse dinheiro nós vamos colocar todo o sistema em todo o país, daqueles pequenos municípios, pequenas localidades. O que tem mais? O relator do Fust, o deputado Salvador Zimbaldi, ele avançou porque ele aumentou a base de alcance do Fust. Ele fez com que esses recursos sejam também destinados para fortalecer, através da telecomunicação, o sistema de saúde e de educação. E qual a importância da privatização no setor de telecomunicações? O que isso tem gerado? Olha, é fundamental, isso é, no princípio básico, que é a concorrência. Através de uma concorrência sadia, você estimula a competitividade. E tudo isso, quem se beneficia é o usuário. Então, eu acho que o Brasil está fazendo isso com muita sabedoria, porque o Brasil está avançando, estão aí os resultados, o sistema avançou. Nós, eu acho que até as metas previstas já foram superadas. E a população já está sentindo, em alguns setores desse sistema, a população já está sentindo benefício. Tem erros? Tem. Tem falhas? Tem. Mas são naturais. São naturais porque isso é um processo de transformação. E o Brasil modificou. Nós temos hoje sistemas funcionando. A Anatel foi uma coisa importante, porque nós temos um órgão fiscalizador. E tudo isso, com o longo do tempo, vai ser aperfeiçoado. Agora, a concorrência é a grande saída hoje para que as nações que querem estar no primeiro patamado, em mundo desenvolvido, possam oferecer serviço à população. E cabe ao governo, à fiscalização, o controle do processo. A reforma tributária tem sido amplamente discutida durante todo o painel, né? Como é que isso está sendo visto aí na Câmara dos Deputados? Olha, eu acho que foi um acerto dos organizadores desse evento. A Telebrasil está de parabéns por ter colocado a reforma tributária como o assunto inicial desse evento. Então, isso já deu oportunidade de um longo debate, já deu oportunidade de saírem sugestões importantíssimas, porque não é só a discussão do mérito do conteúdo, mas você também tem que tratar da forma como você vai apresentar. A reforma tributária é um assunto complicado, porque você mexe com interesses, você mexe com interesses corporativos, você mexe com segmentos que estão se beneficiando de uma legislação tributária anacrônica, mas que estão se beneficiando, estão, e que nós vamos desarticular isso. O trabalho do deputado Germano Rigotto, o deputado Mússia Demes, que é o relator, tem sido um trabalho hercúleo, porque ele está enfrentando segmentos que não querem modificar. Então, é importante que a Telebrasil tenha colocado esse assunto em pauta, porque permitiu, com diversos parlamentares aqui presentes, o deputado Kassab, também, que é presidente de uma comissão na Câmara, então, com isso, nós vamos levar sugestões e os segmentos que têm interesse nesse assunto também vão participar, têm que se mobilizar. Política é isso, é pressão e contra pressão. Então, eu acho isso uma coisa importante e eu parabenizo os organizadores desse evento por ter incluído esse assunto.